É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, bloco de notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. A cantora Paula Fernandes usou as redes sociais nesta quinta-feira 14 e fez um forte desabafo e rebateu os rumores de que seria antipática. A cantora perdeu a paciência com as especulações. Eu estou de saco cheio, eu não consigo entender de onde veio, de onde saiu isso, parece boicote, disse ela em suas redes sociais. E a real gente, é que eu estou de saco cheio, eu estou de saco cheio porque ninguém tem prova de que eu sou antipática. Ninguém tem um vídeo aí mostrando, olha lá, tem que acabar esse disse-me-disse e gente já chega, são anos e anos e anos que esse negócio vai se arrastando aí. E eu fico sem entender porque eu sou uma pessoa extremamente reservada, uma pessoa simples, eu tenho um estilo de vida muito simples, eu sou uma pessoa calada, eu sou tímida. Acabo me soltando com quem eu estou, eu convivo há mais tempo, isso é natural. Eu tenho feito um exercício muito grande porque eu sou uma pessoa introvertida e é muito difícil lidar com muita gente pra pessoa que é introvertida. E assim, eu realmente, eu estou com o saco cheio, eu não consigo entender de onde veio, de onde saiu isso. Parece boicote, eu não sei o que acontece, eu não sei de onde saiu, eu não sei porque você está se, sabe, se arrastando há tantos anos, mas isso tem que acabar. Eu realizo meu trabalho com muita dignidade, com muita honestidade, com meu talento, eu nunca usei de nenhum outro artifício pra conquistar nada. E eu tenho, eu dou muito valor, eu sou muito grata a todas as pessoas que me acompanham todos esses anos, aos meus fãs e as pessoas que me ajudaram, que me deram a mão, que nunca deixaram, nunca largaram a minha mão. Então, assim, eu sei que é gostoso, deve ser gostoso, né, pros haters ficarem, levantar um dia e pensar assim, ai, a quem que eu vou atacar hoje? Não, eu vou na Paula Fernandes porque ela tem fome de antipática, gente, já chega, já deu. Sabe, eu acho que agora vocês podem me deixar em paz, né, deixa eu fazer meu trabalho em paz, deixar minha vida em paz. Vocês têm me atrapalhado tanto, mas vocês não têm ideia, não têm noção do quanto isso atrapalha, porque as pessoas acreditam. As pessoas continuam acreditando que são antipáticas, irmão, são antipáticas. Aí eu convido você a refletir junto comigo. Você já viu a Paula Fernandes sendo antipática com alguém? Pensa aí, puxa na memória. Você já viu algum vídeo na internet? Não vale inteligência artificial, hein? Não vale. Não viu, né? Então, já chega, não chega? Já basta? Vamos seguir a vida? Porque eu sei que vocês vão inventar novas fake news. Eu sei. Vocês se alimentam disso, vocês vivem disso, né? Que, imagina, que falta de talento. Você tem que viver pra bombardear o outro. Pra exercer o ódio. Que horror. Sai dessa, gente, sai dessa. Não vale a pena. Porque a conta chega lá na frente. Chega pra todo mundo. Então, vamos ser justos. Ninguém viu a Paula Fernandes sendo antipática com ninguém. Ninguém nunca me viu ser grossa com alguém. Falar alto com alguém. Xingar alguém. Me viu, sim, não conseguindo atender as pessoas. Porque a demanda sempre foi muito grande. Ainda mais quando eu tava vivendo aquele auge. Hoje a minha vida tá muito mais tranquila. Porque eu escolhi. Eu não sumi. Eu escolhi desacelerar. E desacelerar pra mim representa muito. Porque agora eu tenho tempo. Eu tenho qualidade de tempo, de momento, com os meus fãs do camarim. Eu encontro as pessoas e eu tô mais descansada. Faz sentido pra vocês ou não faz? Então, eu quero gerar essa reflexão. Pra gerar uma conscientização de que isso são boatos. É o disse-me-disse. As pessoas não têm certeza. E simplesmente, de uma forma irresponsável, soltaram uma notícia da Paula Fernandes. Assim como falam que eu tirei costela. Assim como falam que eu vivo falando mal de cidade. Gente, eu sou da roça. Eu vim do nada. Lá não tinha nem luz elétrica. Eu vou falar mal da cidade que eu fui tocar. Que me convidaram. Eu não peço cama no camarim. Ah, falaram que eu mandei quebrar uma parede. Pra colocar uma bicicleta ergométrica dentro do quarto. Tá vendo o nível de criatividade das pessoas? Pra quê? Pra prejudicar uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Eu simplesmente tô fazendo o meu trabalho. Desde que eu entendo por gente. Gente, eu comecei a cantar. Eu tinha oito anos de idade. Eu tô nessa luta pra um lugar ao sol desde os oito anos de idade. E a gente sabe o quanto é difícil ser artista nesse país. Ser mulher desse gênero que sempre foi dominado por homens. A gente vê aí, ó. Um caminho que foi aberto pra tantas meninas que estão aí. Fazendo sucesso. Que estão ganhando a vida. Que estão conquistando o seu lugar ao sol. Então, alguns anos atrás, eu tava lá. Eu tava de boa de piranha. Tava sozinha nisso. Ainda bem que tem elas hoje. Pra dizer o quanto é difícil uma mulher na estrada. Porque não é uma tarefa fácil. Então, é isso. Eu precisava falar com vocês. Mas, mais uma vez, pra agradecer, assim, do fundo do meu coração. A todas as mensagens que eu recebo. A todo o apoio. Gente que me defende. Que é o que eu mais ouço contar. Ai, Paula, falaram que você é atipática. Eu defendi. Defendam mesmo. Porque não é verdade. Eu não sou atipática. Eu sou uma pessoa reservada. Extremamente profissional. Eu sou coerente. E tenho meus defeitos, obviamente. Eu não sou perfeita. Mas eu tenho a humildade de assumir onde eu venho. E tô tentando fazer certo. Todo dia. Tá? Um beijo no coração de vocês. Tem muito... Um caminho lindo pela frente. Muitas obras maravilhosas pra fazer. Muita música linda. Muitos shows pelo Brasil. Tá? E vocês moram no meu coração. Muito obrigada por esse momento aqui. De poder falar com vocês e me abrir. Tá? Mua!